Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto, e a gente sabe que tem muita gente aí que compra Bitcoin escondido, fica quietinha dele, o próprio governo norte-americano, embora não tenha feito as escondidas, essa história toda, ele é uma das maiores baleias de Bitcoin e também de Ethereum do mundo, a hora que eles quiserem despejar e jogar o preço lá embaixo, eles fazem, do meu ponto de vista só não fazem diretamente, né, é a vontade, mas eles não fazem diretamente porque pode ter um efeito rebote, o mercado vai muito lá pra baixo, todo mundo compra e a gente pode ver uma alta em proporções históricas similar ao que rolou lá em 2017, mas agora o que tá intrigando a galera é essa questão aí que foi descoberto que a Rússia é uma baleia de Bitcoin, negócio muito estranho, então, bom, vamos entender, eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like também, assim você me ajuda bastante, tá, e o primeiro link aqui na descrição é o da Binance, essa maior corretora de criptomoedas do mundo, usando meu link pra cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade, então, olha só que viagem, olha só isso daqui, não vai ficar bom aqui, vamos pra essa tela, ó, então a agência, vamos já pro texto, né, A empresa de investigação, Shineses, publicou em seu blog uma análise sobre a denúncia de que um agente anônimo divulgou quase mil endereços de Bitcoin que estariam ligados ao governo russo, segundo a empresa, existem grandes chances de ser verdade A história se desenrolou em grande parte ainda no dia 12 de fevereiro de 2022, ó, já faz um tempão que os caras tem certas informações e 14 de março do mesmo ano, uma pessoa fez milhares de transações na rede do Bitcoin e cada uma delas colocou no campo Open Return uma mensagem indicando que o endereço para o qual estava enviando a criptomoeda A empresa pertencia a uma das três agências russas de inteligência e espionagem, Agência Estrangeira de Inteligência Militar, GRU, Serviço Internacional de Inteligência, ASVR e o Serviço Federal de Segurança E o pequeno grande detalhe é que o Open Return é um campo para marcar que a transação é inválida, ao mesmo tempo permite que a pessoa coloque uma mensagem de texto, o Bitcoin envolvido na transação é queimado e perdido para sempre O delator dos endereços russos gastou mais de 300 mil dólares em Bitcoin para fazer suas denúncias, o que, segundo o Shy Leases, é um indicativo de que deve ser levado a sério, né, ou seja, não é dinheiro de ping isso daqui Eram três mensagens colocadas nas transações, GRU para SVR, para o GRU de GRU e GRU para FSB Todas elas escritas em russas, escritas em letras russas, né, no original escrito em russo, indicavam que as agências russas estavam trocando Bitcoin entre elas Para pagamento de ataques hackers, aparentemente relacionado à guerra contra a Ucrânia Então, meus amigos, você fala assim, caramba, então a Rússia tem mais de mil endereços de Bitcoin? Não, não O que essa matéria está falando é que foram identificados mais de mil endereços de Bitcoin Bitcoin que podem pertencer diretamente à Rússia Agora, quantos endereços ela realmente tem é uma informação que a gente talvez nunca vá saber nessa vida Então, quando eu digo aqui, ó, tem muito multibilionário aí, multimilionário, enfim, que às vezes está falando mal de Bitcoin, mas tá, ó, entendeu? E eu, ó, quietinho lá na dele, comprando Gente, as próprias empresas de notícia, elas sempre noticiam coisas que vão favorecer certas pessoas, né Eu vi um rapaz comentando aí esses dias, não sei se é verdade, tá Ele tá entrando pro ramo de seguros, e daí, assim, comprando empresas de seguros Ele falou, ó, as empresas de seguros pagam pra ter, não só o anúncio na TV, mas pra que sejam noticiadas Pra que sejam dadas notícias sobre roubo de carro Só que você vai saber que aquela notícia lá é algo pago pela empresa? Não tem como saber, entende? E eu acho que é verdade isso mesmo Eu não vou falar assim, ah, é certeza que é mentira, é certeza que é verdade Mas eu tô mais propenso a acreditar que isso seja algo real E de mesmo modo, a mídia como um todo controla muito da opinião mundial Sem que a gente perceba Quantas coisas foram instaladas aqui na nossa cabeça sem a gente perceber E quantas atitudes a gente tem no nosso dia a dia Sem perceber por conta desse tipo de ação Então, de mesmo modo, quantas transações não devem ocorrer de Bitcoin e criptomoedas oriundas Do governo norte-americano Do governo russo Do governo chinês Você acha que não? A gente não pode ser ingênuo a esse ponto Os caras tão, ó Às vezes trabalhando com Bitcoin, faz muito tempo e a gente nem faz ideia Lembra que uma das principais características das criptomoedas É ter um determinado grau de anonimato? E por que eu falo que não é um anonimato absoluto? Não é Porque justamente Existe um método de identificar que você é você Existem alguns métodos, né? Alguns métodos, inclusive de engenharia social Em que a maneira com a qual você transaciona pode deixar rastros Não descobriram aí, de alguma maneira Que os órgãos de inteligência russo têm Criptomoedas, então De mesmo modo Algum rastro eles deixaram pra que isso pudesse ser descoberto Estão investigando Mas, pra ser bem sincero Eu acho que A toca do coelho vai bem mais fundo do que a gente imagina Então é isso, pessoal Muito obrigado por assistir E até mais E até mais E até mais E até mais E até mais